E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma baquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das peras pra das marés fortes do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma baquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das peras pra das marés fortes do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhador No combate de uma guerra será ela vencedora É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra será ela vencedora É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar Com carinho e com respeito, com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento e eles não vão recusar Vou pedir em casamento e eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha e o nome de Deusa do mar Com carinho e com respeito, com carinho e com respeito Com carinho e com respeito, com os pais dela vou falar Vou pedir em casamento e eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz, fiz o que os outros não faz Dei a ela uma barquinha e o nome de Deusa do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogada Não estou jogado fora No final de uma derrota No final de uma derrota Começa uma vitória De lembrar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar Vou consertar minha vida Não estou jogada De lembrar Não faz sentido Não vale a pena Não vale a pena Ter saudade Foi se perdendo Foi se perdendo Que eu Achei Achei a felicidade Achei a felicidade Deixe a felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar Minha vida Mas que solinho Descarado Esse do bonde do maluco Não tem mais o que vim pra ver Esse negócio de pisadinha Abra o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja E o bicho vai pegar Abra o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Abra o som do porta-mala Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Quando o bonde tá tocando Todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Quando o bonde tá tocando Todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera engloidou Quando a guitarra chora Todo mundo grita o Por isso que o nome é Bonho do Maluco, isso é coisa de louco Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Assim mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Assim mais uma cerveja que o bicho vai pegar Está da frente, rapaz, está da frente, rapaz Quando o bode tá tocando todo mundo vai atrás Está da frente, rapaz, está da frente, rapaz Quando o bode tá tocando todo mundo vai atrás Abre que é sucesso, né? Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo bitarrou Você é da frente rapaz, você é da frente rapaz Quando o bonde tá tocando todo mundo vai atrás Você é da frente rapaz, você é da frente rapaz Quando o bonde tá tocando todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo grita rosto Uou, ou, 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 oi, meu usei, uou, ou, 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 oi, oi Uou, ou, 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 ou Vai na cueca, meu Vai dar um eco de solinho descargado Eu te faço descarrado, pow kid O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é que um bom dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uh 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 Eu tenho um coração cheio de paixão Sozinho pela rua, tô sofrendo e a culpa é sua E a minha cabeça que não para de doer Ai, 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 que saudade de você Ai, 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 que saudade de você Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu morro de desenho, sinto falta do seu beijo Eu bebo, é por amor, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu tenho um coração cheio de paixão Sozinho pela rua, tô sofrendo e a culpa é sua E a minha cabeça que não para de doer Ai, 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 que saudade de você Ai, 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 que saudade de você Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo É bojo de água suja, é lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a galha tremer Percador que é pescador, pisar mansinho no barranco Chega devagar na selva pra evitar o espanto Tira a branca da capanga, toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho malar A linha tem que ser grossa, raiz que é ninhocosu O braço tem que ser forte pra embolgar o bambu Anzol bem encassoado, chumbada que bate bombo Dá vinte braças de linha que o bicho pega aí no fundo Não gosto de samburá, eu só uso em fieira de milha Deixo um metro dentro d'água que assim o peixe respira Pra espantar termo e longo, acendo um trito de palha Fico namorando a lua enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Volta a isca e manda longe só pra ver o que é que vem Pescar e paciência, não pegar é natural Me listou, mas não fiz boa O pescador que pesca mais Olha pra mim ganhar, ela tem que gostar do meu jeito sem pira Não mexer na boriga onde eu guardo minha pinga, conto com pira Quando eu chego do mato, já saca a rapata em meu corpo dançado Vamos fazer iloeiro quando sente cheiro de bota de gato Eu quero uma mulher que ainda reza e com fé um pai nosso perfeito Eu não sou preventivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher que ainda reza e com fé um pai nosso amor de pano Que vergonha não tenha de um fogão a lenha ao sete esfumaçando Não precisa saber de tudo fazer, de suas coisas não abro De noite um prazer e de dia fazer um franquim com piado Eu quero uma mulher que ainda reza e com fé um pai nosso perfeito Eu não sou preventivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipia Quer saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola ou pra tudo a viola, a viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reza e com fé um pai nosso perfeito Eu não sou preventivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou preventivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Medi numa mulher que ainda reza e com fé um pai? Eu não sou preventivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Vinho da madeira, tá vendendo vinho Vinho da madeira, ela mexe comigo, mexe comigo Meu coração, ai menina linda Faz assim comigo ou não Menina parceira, que do olhar sereno Menina parceira, do olhar sereno Em cada vasilha que tu me dá vai permanendo Em cada vasilha que tu me dá vai permanendo Toda vez que vejo Ela na ladeira, tá vendendo vinho Vinho da madeira, ela mexe comigo, mexe comigo Meu coração, ai menina linda Faz assim comigo ou não Se eu pudesse ter o teu carinho Se eu pudesse ter os seus carinho Mesmo sem saber, te juro amor Que eu vendia vinho Mesmo sem saber, te juro amor Que eu vendia vinho E essa aqui é a pedido do meu grande amigo Robério Padre Lúcio Goiás Bora irmão Bora dona lenda, bora dona lenda Arrocha, arrocha, arrocha Toda vez que vejo Ela na ladeira, tá vendendo vinho Vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo Com meu coração Ai menina linda Faz assim comigo ou não Menina fazeira E do olha sereno Em cada vasilha que tu me dá vai teu veneno Em cada vasilha que tu me dá vai teu veneno Se eu pudesse ter os seus carinhos Se eu pudesse ter os seus carinhos Mesmo sem saber, te juro amor Que eu vendia vinho Mesmo sem saber, te juro amor Que eu vendia vinho Puxa menina, puxa menina Tira o pé, tira o pé, tira o pé Só pra lembrar os anos tempos Alô tecladista, puxa essa aqui ó, puxa essa aqui ó Puxa aquele sofonado mais comentado do Brasil Chicota, 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 chicota Música Oh, mini Ski Ski Chora, sampuna, velho Forra, lão do more Ao vivo, bebê Música Uma coisa louca no meu coração Explode no peito amor e paixão Quando eu te vejo Quando eu te vejo Quando eu te vejo Querem me chamego Dando a varanda E você encontrou E você encontrou O corpo até meu Então eu me deixo Outra vez Subi-me só você Perder E você vem me amar Me jogar na cama Faz eu me perder Alô, dirigi E acorda outra vez com o peito E a língua na boca Vem me alinhando Me tirando a roupa Eu fico feito um menino Sentindo o teu cheiro Com lençol molhado Puxando estrapezeiro Fico sem controle Com o corpo a tremer Então eu me vejo outra vez Sobre-me só você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com beijos E se alinhando a boca Se alinhando a boca Eu vivo feio do veneno, sentindo teu cheiro Pula o sol molhado, no chão dois travesseiros 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 Quando eu canto a galera se agita, é bom demais Espancadão, quando eu toco a galera sai do chão Fernando Pizadinha, toma o jogo do rei